Ela chama-se Carolina Arnaldo, que está aqui, é uma jovem com ciência mental, se não posso dizer. E esta academia lida com crianças com necessidades sociais, está aqui a Carolina há um ano, e está a aprender naturalmente várias atividades aqui na academia. Uma das atividades é sobre carapitaria. Carolina, diga-me uma coisa, o que tu mais gostas aqui? Gosto das atividades, nós aprendemos, e eu gosto também, nós aprendemos uma coxinha. Também o vídeo está aprendendo gente, mas sai. E tu sabes já fazer a montagem desse trabalho sozinha, além da ajuda do teu colega? Tu consegues fazer? Sim. E quais são os outros produtos que tu consegues fazer, além dessa mesa? Também o vídeo está aprendendo, tem uma coxinha. E mais o que é? Também o vídeo está aprendendo, tem uma coxinha. Conversamos com a Carolina, vamos conversar neste momento com um monitor, chama-se Litos Ernesto, vamos perceber um pouco como é trabalhar com jovens e crianças com necessidades educativas e especiais. Um desafio, mas um desafio necessário e importante, porque muitas das vezes quando se trata de crianças com necessidades especiais, há uma tendência de importar estas pessoas como se nada pudessem fazer, mas na verdade tem atividades que precisam ser desenvolvidas, é preciso que as pessoas se disponibilizem para poderem apoiar estas crianças para poderem fazer alguma coisa. Então, isto é muito interessante, saber o que estamos a contribuir na formação do seu futuro. Exato, e estes produtos depois, onde são adquiridos? Aliás, estão a fazer um bonito trabalho. Estes produtos são vendidos, vão para uma exposição, como é que é? Sim, sim, sim. Em tempo oportuno nós temos feito exposições, por exemplo, quando, sinceramente, a própria escola, onde os próprios encarregados, as crianças aparecem, e outras pessoas com dificuldades, aproveitamos fazer a exposição, mas não só. E também, em alguns casos, as pessoas vêm apreciando o trabalho, as pessoas que podem combinar o trabalho, assim por diante. Muito obrigado, Sr. Monitor, bom trabalho. Obrigado. E, quem sabe, um dia nós também vamos comprar alguns de vocês, outros produtos, não é? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Agora vamos conversar com a diretora web da Academia Lúdica Infantil, chama-se Thalia Vans. Sr. Diretor, quais foram as razões de criar uma Academia Infantil, especificamente para colher jovens e crianças com necessidades educativas especiais? O que me motivou mesmo é pelo trabalho que eu fiz, ainda na faculdade, há uns anos, sete anos atrás, e que trabalhei com uma criança paraplégica. Então, trabalhei na reabilitação desta criança. Então, acho que é isto que me contou esta parte, já trabalhei nas outras áreas, mas, então, aí foi a paixão de reabilitação das crianças com necessidades especiais. Em termos de atividades de terapia, na fala, no psicomotor, enfim, tem esse tipo de atividades também para ajudar as crianças? Nós não fazemos todas as terapias aqui, não temos estas condições, temos alguns técnicos. Já no início, tínhamos um que é um pedopsiquiatra, faz-nos aqui a visita uma vez por semana, só para ver as crianças, mas fazemos muito trabalho em colaboração com o hospital, que é lá onde tem um terapeuta da falha. Então, temos as crianças que estão aqui, nós até identificamos, porque há algumas que não vêm já fazendo essa terapia. Mas chegamos aqui, temos uns psicólogos aqui, avaliamos e recomendamos a ir fazer as terapias fora daqui da escola. Então, eles fazem o hospital central e aqui também o hospital provincial. Agora, aqui é que fala mesmo a fisioterapia. Mesmo para terminar a nossa conversa, doutor, deixa uma mensagem para aquelas mães e pais que têm uma criança com necessidade de terapias especiais e não têm a solução de levar as crianças e deixam em casa, não têm essa solução de levar as crianças para este tipo de centro. Queria aos pais, olha, logo que identificarem que a criança tem um ligeiro atraso de desenvolvimento, procure logo um profissional e que depois possa encaminhar. Porque se reduz a este atraso de desenvolvimento. Porque quanto mais ela vai crescendo, ela vai, vai, quer dizer, este atraso vai agravar. Então, integrando ela nas escolas, nos sustentos que apoiam, melhor é que depois vai crescendo e não percebemos qual é, que a criança tem alguma necessidade especial. Hoje, conversamos, viemos aqui na Liberdade, no município de Matola, onde visitamos a Academia Lúdica Infantil, uma instituição que aberta crianças com necessidade de educativas especiais para se perceber um pouco daquilo que são as atividades desta instituição. Para si, que talvez queiram deixar o teu filho que tem uma deficiência, neste caso, deixar aí o número da instituição para contactar e queiram trazer o seu filho, não é, para estar inserido, para aprender algo que pode ajudar para o seu futuro. Para si, que esteve na nossa companhia, para a baixa equipa, que tornou possível este programa. Muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.